Despertador tocou, levanta da minha cama É mais um dia de batalha, é mais um dia que te chama Se você quiser realizar todos os seus sonhos Como diria seus pais Eu sei que não é fácil e nem vai ser A rotina anda insana e eu só quero ver Aquela menina linda que me faz esquecer De todos os meus problemas, por isso meu amor Tô te ligando pra te fazer uma proposta Desligar a TV, também o celular E o dia terminar com Bolo de cenoura, cobertura de chocolate Só você aqui comigo E o sabor do nosso amor Bolo de cenoura, cobertura de chocolate Só você aqui do meio E o sabor do nosso amor Depois a gente volta Depois a gente volta Pro mundo a gente volta O mundo tá estranho para se viver As pessoas andam loucas, não dá pra saber Por que dão tanto valor pra quem nunca se viu E desprezam quem tá do seu lado Tanta coisa ruim o mundo tem pra oferecer Eu não reclamo, pois ele me trouxe você O seu beijo me leva para qualquer lugar Você me faz tão bem Por isso meu amor Por isso meu amor, tô te ligando Pra te fazer uma proposta Desligar a TV, também o celular E o dia terminar E o dia terminar Bolo de cenoura, cobertura de chocolate Só você aqui comigo E o sabor do nosso amor Bolo de cenoura, cobertura de chocolate Só você aqui comigo E o sabor do nosso amor Bolo de cenoura Com cobertura de chocolate Com cobertura do nosso amor Do nosso amor Depois a gente volta Depois a gente volta Depois a gente volta Pro mundo a gente volta Mas só depois é Tchau